Tá bom, meu nome é Felipe Azevedo Macedo, tenho 32 anos e estou falando da cidade de Curvelo, Minas Gerais. Antes de ser analista, eu trabalhava numa empresa de engenharia em construções de rodovias, ampliação, reformas. E depois eu passei para o município, na área de saúde, e é desde então eu continuo por aí. O problema é que eu me senti que eu não podia ajudar muito, mas minha família, meu filho, e eu ficava com esse problema na minha cabeça, tanto que eu queria ajudar e não poderia. Eu conheci o curso da Flávia assistindo vídeos no YouTube, então apareceu a propaganda Flávia Viana, falando sobre compras, estações. Eu resolvi averiguar, e cheguei em sala de aula, eu estava tendo uma aula sobre esses contratos de extratura, estações, e perguntou pra pessoa. Então, a gente me disse, eu pensei, eu vou dar um voto de confiança, então, mais ainda, né? E foi aí onde que eu aproveito a oportunidade e pensei participar do voto. A dificuldade era que a gente não conseguia alcançar todos os objetivos que a gente queria para o futuro, principalmente da família. A gente ficava restrito, muito restrito, então a gente não conseguia alcançar objetivos maiores, resumbrar coisas maiores para a gente e para a família. Então, a minha dificuldade era essa, em superar os resultados foram só positivos. A autoestima é outra, a perspectiva de futuro para crianças, filhos são outras, para a ansiedade é outra coisa. A questão de você lidar com as pessoas é outra, muda bastante, e é isso, só positividade. Já participei de duas, uma eu ganhei, uma nós ganhamos, e a outra vai acontecer, o restante dela agora, nessa semana, no instante dessa semana, decorrendo dessa semana. Os valores são os seguintes, essa primeira que a gente ganhou, o valor, como é um pregão, foi R$ 12 mil, e agora a próxima que a gente vai concluir agora, no primeiro da semana, vai ser R$ 40 mil. Eu cobro comissões, por enquanto a gente está cobrando comissões, e os resultados só positivos. A gente começa cobrando praticamente nada, né? Então, oferecem 1%, já oferecem 2%, já querem pagar 7%. Forma de pagamento, um trabalho com cartão, e o boleto, quando saiu, foi essencial. Me sinto realizado. A interação com os órgãos públicos, a convivência, convivência até mesmo com as empresas, não enriqueceria dessa forma, e está sendo positivo até então. Eu diria que vale a pena muito conhecer, e que não irá se arrepender, que irá mudar. Os clientes primeiros foram por telefone, por WhatsApp, e-mail, pela internet. Procurei pela internet, o objeto, a obra, o serviço, eu achei o telefone e liguei. E, por sinal, fui bem recebido, confiaram, e a gente está aí hoje, com já alguns clientes. Eu gostaria de falar aqui, eu só tenho a agradecer a Flávia, a equipe Viana, a todos. Agradecer muito mesmo a exploração, que é uma oportunidade que não via perspectiva mesmo. Se eu não tomar, se eu olhar, entendeu? E isso veio mudar a vida da gente mesmo, das pessoas, aqueles que acreditam, aqueles que querem, aqueles que gostam, se interessam. É só agradecer. A gente não mesmo.